Música Aqui fala é o Matheus B, também conhecido como J-Boo E eu tô aqui hoje no Kik Tak Pra fazer uma música em 11 minutos Eu tenho alguns timbres separados Mas aqui vai ser live o bagulho Então segura aí, vamos ver o que vai acontecer, valeu? Tá valendo! 11 minutos, foi! Já temos um Kik Oh, Ramano, tá pronta a música Clap 6A Meus samples já estão no Mixer em Key Então facilita pra buscar os samples aqui Já tenho um filtro pra cortar o grave a hora que eu quiser Diminuiu, dá uma secadinha no snare aqui no clap Colocar ele no meu groove Vou pegar um Hatch 6A aqui pra simplificar minha vida Eu vou lupando eles aqui pra ficar mais fácil Depois eu penso no Groove Vamos pra MACHINE Eu já tenho separado alguns samples aqui, alguns timbres Mais um timbre que eu tenho aqui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto